Vamos aproveitar que estamos falando dos grandes e ir para a Open mais rápido também, menos atleta Vamos, vamos, vamos Quer uma foto para explicar porque o Rádio ganhou? Se eu não me engano, baixa aqui Eu não lembro se é no Instagram do Rádio que tem ele, o Rennie Rambod E o Chris Brown Não, e o Dereck O Rennie, o Dereck e o Sebon Essa foto aqui entrega Olha a foto e me fala Peitoral, ombro, o braço Mas tem uma outra coisa Ele está mais na frente da foto Não, não, não estou falando volume não Ele está maior porque ele está mais na frente da foto E outra, de costas Eu achei as costas dele Era assim, de frente o Rádio estava muito melhor do que o Dereck De costas o Dereck estava melhor do que o Rádio Mas não era tão melhor quanto o Rádio era de frente De frente ele estava impressionante Mas é aquela coisa que não me entra na goela abaixo O cara montado no óleo é foda Cara, mas é que é montado no óleo que está melhor que os outros Você lembra, bebezinho, do ano passado? Eu falei, cara, o shape fala por si É a mesma coisa ainda Eu não duvido dele ganhar de novo Eu estou fazendo minha aposta no Dereck Mas eu não duvido Se ele chegar com as costas dobradas Ele não ganha Eu não duvido Eu não duvido Eu acho que o Dereck vai ser campeão Ele evoluiu demais Demais Ele ainda tem pontos a melhorar Eu não duvido do Rádio ganhar ainda Não duvido Se o Rádio vier melhor do que veio o ano passado Só as costas As costas Estavam à frente Você vem com aquela frente E umas costas espetacular Podem dar para ele de novo Mas eu estou achando que ele O que fez ele não vir Melhor do que ele veio Vai fazer ele vir pior Eu vou dar uma de advogado do diabo Eu acho que ele vai vir pior Eu vou apostar no Dereck Sabe por quê? Porque para o Randy Rambod Ele é o coach dos dois Para o Randy Rambod É currículo O Dereck ganhar É mais um O Rádio ganhar Mantém Continua o mesmo cara Que ele já fez ganhar E outra O evento quer o Dereck Os americanos Queriam o Dereck Todo mundo quer o Dereck Para mim o Dereck Segundo Rádio Terceiro O Dauda Beleza Quarto Nick E quinto Brandon Dauda Quarto Nick Quinto Brandon Curry E o E sexto Jacket Eu vou no Jacket Sexto E eu posso Do jeito que ele acabou de dizer Do Rádio Eu justamente Coloquei ele em quinto Porque Se colocam ele em segundo Vai gerar muita dúvida Muita dúvida E muita polêmica Fica em volta Em quinto Aí coloca ele em quinto Para não gerar essa dúvida Por isso que eu falei ele em quinto O Rádio Você acha que é mais para trás? Não Eu coloquei ele em quinto Então Mas você acha que ele iria mais? Eu estou dizendo que ele é quinto Não porque não mereça Não porque mereça ficar em quinto Você acha que ele merecia ficar mais para trás? Não Merecia ficar mais para frente Entendi Mas justamente Que é por causa que o Dereck vai ganhar E eles vão querer criar essa hegemonia do Dereck Então para não haver dúvida Quem fica em segundo e terceiro Nitidamente perde para o Dereck Entendeu? E aí o Rádio Que seria o único opositor real Se vir na condição Eu acho que eles não fariam mais uma maluquice dessa vez Eles deixam o Rádio longe É característica do Olimpia Para não gerar problemas depois Entendi Ah, aí é que gera problema Não, não vai gerar problema nenhum Porque não tem ninguém discutindo Primeiro, segundo e quinto Não, não dá mais Porque daí a discussão Já foi falado Aí a discussão fica Primeiro, segundo e terceiro Sim, sim E ele está fora Aí vão esquecer que ele Merecia ficar em segundo Ou até ganhar Ficando em quinto Mas meu bebê Você está esquecendo do Mike Mendes Do Gunter Schiller Camp Ah, mas isso nunca Nunca mudou Gira uma polêmica até hoje Você acha que eles vão fazer o mesmo erro? Eles sempre fazem É, não sei não Eles sempre fazem Sim E aí E aí Obrigado.